Olá, tudo bom com você? No vídeo de hoje eu quero te dar uma dica de como fazer a impressão de fotos usando o programa Estúdio da Silhouette. Lógico que o programa Estúdio não é para fazer tratamento de fotos, não é para a gente trabalhar com esse tipo de imagem, porém ele ajuda bastante para quem não tem o Photoshop e não tem nenhum outro programa de edição de fotos. Então aqui eu tenho o programa Estúdio da Silhouette, eu estou usando uma versão paga que é o Designer Edition, mas lá no site da Silhouette América você consegue baixar esse programa gratuitamente, uma versão free, que vai te ajudar bastante para fazer a impressão dos kits digitais e das fotos. Eu acho bacana você ter esse programa para você trabalhar com os seus projetos de scrap e tornar os seus kits digitais em projetos híbridos, de mini álbuns, de scrap decor. A primeira coisa que a gente deve fazer aqui dentro do Silhouette Estúdio é vir fazer a configuração de página para a gente fazer a impressão. Então eu vou clicar aqui nesse primeiro iconezinho, nessa folhinha que tem uma pontinha dobradinha aqui. Vou selecionar aqui, aqui a gente não precisa selecionar as máquinas nem base de corte, porque no caso você vai estar usando apenas o programa para fazer a impressão. Mas você pode deixar aqui na Portré mesmo, a base de corte pode deixar na Portré também. E aqui é a parte mais importante, você precisa configurar essa página de acordo com o papel que você vai fazer a impressão. Normalmente a gente faz a impressão no tamanho A4, então aqui eu preciso vir deixar aqui em tamanho da mídia, que é o tamanho do papel que nós vamos fazer a impressão, em tamanho A4. Então nota que ele já organizou aqui a área de trabalho para o tamanho A4. E aqui embaixo você vai ver dois iconezinhos aqui, imprimir e cortar margens. Aqui a gente vai deixar ticado, selecionado a impressão, exibir margens de impressão. O que é isso, exibir margens de impressão? Ele vai criar uma bordinha aqui em volta, te mostrando a área impressa do seu arquivo, tá? Da sua folha. Então se você ultrapassar aqui e deixar aqui mais para o cantinho, vai cortar essa imagem e não vai fazer a impressão. Então é muito importante você sempre deixar ticado aqui, exibir margens de impressão, para você ver aonde vai ser feita a impressão aqui na sua área de trabalho, na sua tela, no seu papelzinho aqui depois, tá? Para você não cortar as imagens. Aí eu vou selecionar aqui a imagem, a foto no caso, que eu quero fazer a impressão. Vou arrastar aqui para dentro do estúdio. Vou selecionar. Quando a gente seleciona a imagem, ela fica com esses quadradinhos aqui em volta. E é por ele que a gente vai diminuir essa imagem, essa foto, para fazer a impressão. Então vou vir aqui no cantinho, vou diminuir. E você vai diminuir o tamanho que você desejar aqui dentro. Lembra que eu falei das margens de impressão? Se você colocar a foto muito aqui no cantinho, nessa área aqui, que ultrapassa essa bordinha preta, ele vai cortar. Então ele não vai fazer a impressão dessa partezinha aqui, nem dessa lateral. Então é importante você sempre deixar dentro da margem, tá? Para girar nós temos duas formas. Você pode selecionar a imagem novamente, vir aqui na bordinha, nessa bolinha verde, girar. Vira aqui em cima em objeto. Girar. No sentido horário. Ele girou aqui para mim. Aí você posiciona aonde você quer fazer a impressão. Feito isso, a página organizada, aqui certinha, com todas as fotos que você quer fazer a impressão. Você vai vir aqui na impressorinha, clicar para imprimir. Aqui no canal tem vários vídeos a respeito de impressão. Tem uma playlist completa explicando como você faz a configuração de impressão. De acordo com o papel que você está utilizando. Então eu vou deixar para vocês a playlist aqui na descrição deste vídeo. Para te ajudar, para te auxiliar nesse processo, tá? O intuito desse vídeo hoje é fazer um vídeo mais rapidinho, te mostrando como inserir as fotos aqui para você fazer a impressão, tá certo? Feito isso, quando você clica na impressorinha, ela vai abrir aqui essa área de trabalho. Mostrando o que vai ser impresso, o que está dentro da área de trabalho. Você vai clicar em print e vai selecionar a sua impressora. Aqui eu não tenho nenhuma impressora instalada nesse computador, mas você vai selecionar a sua impressora. Você pode vir em clicar, depois da impressora selecionada, em preferências. Em preferências você configura o tamanho da página, do papel que você está usando. É muito importante fazer isso. Mesmo configurando dentro do Silhouette Studio, configurar aqui na impressora. Porque às vezes está aqui dentro do Silhouette Studio em tamanho A4, e nas suas preferências de impressão está em tamanho tabloide. E dá diferença no tamanho das imagens que você estiver imprimindo, tá? Então, selecionei a impressora, configurei certinho o tamanho do papel, as cores de acordo com o que eu desejo, e vou clicar em imprimir. Feito isso, só fazer o corte dessas fotos e usar nos seus projetos de mini álbum, tá bom? E se você viu esse vídeo até aqui, deixe aqui para mim nos comentários a palavra foto. E eu gostaria de te pedir uma gentileza, para você me apoiar nesse projeto de vídeos aqui do canal. Você pode apoiar de várias formas, curtindo, comentando, compartilhando, compartilhando nos seus grupos de Facebook e de WhatsApp, ou indo lá na loja Famaura comprando qualquer produto. Nós temos produtos a partir de R$ 5,38. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, curta. Não deixe de se inscrever no canal. Compartilhem com os amigos. Beijos. Tchau.